Alô amigos do Coração de Oleiro, estamos de volta com essa grande programação sertaneja e eu sempre falo que tudo que é bom a gente traz de novo e eles estão de volta pra vocês, Zé Pedro e Batista! Molininha linda, se tu soubesses o quanto padeces, quem tem amor talvez não faria o que faz agora, quem te adora não tem valor, não vivo sem ti, sem ti não sei viver, se eu perder seus beijos juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino apaixonado quero morrer. Molininha linda, se tu soubesses o quanto padeces, quem tem amor talvez não faria o que faz agora, quem te adora quem te adora não tem valor, não vivo sem ti, sem ti não sei viver, se perder seus beijos juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino apaixonado quero morrer. Música 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 Eu vejo que vocês estão bem Até acho que tu te deu uma engordadinha Foi a carne do final de semana Não, é que eu estou morando uns dias aqui no Batista Ah, estou morando uns dias Às vezes eu saio de lá e eu venho no João Pedro Olha a situação do Piazinho aí Tudo bem criado, bem curtido, né? Bem gordinho, bem bonitinho É verdade, e o Batista, velho? Com todo o carinho aos telespectadores De nossa querida TV Beltrão TV Sudoeste, o programa Coração Violeiro Aceite mais uma vez O abraço e o meu boa noite Do Batista Boa noite, Batista, boa noite, Zé Pedro Boa noite, João, velho Dá uma palavrinha para nós, bem rápido, João Que o povo aí está louco para escutar mais uma, né? É isso aí, vamos prozear pouco e tocar bastante, né? Muito, muito, minha saudação aí A todos os telespectadores da TV Beltrão E o programa do nosso amigo Mazoquim Coração Violeiro Um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês Da produção Teu trabalho também, Mazoquim Apresentando de forma brilhante o programa E só elogios Que o pessoal escuta muito A audiência é muito boa do programa Saudação nosso amigo Rui também O diretor aqui E é isso aí, né? Um abraço E é mais ou menos assim Que nós vamos mandar mais uma para vocês aí Tu e as nuvens Uma gravação de Milionário Zé Rico Essa é doida, Mazoquim A loucação Ando sofrendo tanto Em busca do teu amor Tu vive sempre sorrindo Zumbando, Zumbando, Zumbando tem minha dor Poder, Zumbando, Zumbando tem minha dor Teu orgulho Tão alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Segura Jovem Programa Coração Violente Segura Rui Nosso diretor Eu nasci assim pobre Por isso não desespero Porém enfrento batalhas Por este amor que veneno Se esta boquinha lua Abrir pra dizer Te quero Perdi a esperança De um dia viver contigo Não sei por que me desprezas Deixando esta dor comigo Tu de mim Tu de mim nem se lembra E te esquecer não consigo Este amor vai me deixar louco Este amor sempre vai me matar Tem orgulho É mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Maravilha! Ali tem café no bolo, Burizada Vou te contar uma coisa Eu fico feliz Quando a gente chama E eles vieram correndo Né, Zé Pedro? É assim, é assim Mas o que é assim que nem vocês Não tem as datas também Às vezes tem que programar Para poder pegar o dia que pode Então a gente A gente tocou de ver Quando o sanfoneiro aqui também Ele tem as datas dele Ele tem o trabalho dele Ele é João Pedro Falou Seis horas Eu não posso Nove horas Nós podemos Nós temos lá E não tem hora para nós Nós para cantar Tocar e cantar Não temos muita preguiça E não tem hora para nós Eles falaram mais o que Nesse dia Vocês é a dupla Que mais canta Aí o Zé Pedro falou Nós cantemos Nós cantemos o dia inteiro Comecemos de manhã Terminamos de noite É a dupla É a mais que canta Mas olha O Zé Pedro e o Batista Eu sempre falo Que eu faço feedback Dali de uma semana Que o programa vai ao ar E realmente Vocês foram muito queridos Aí o povo O povo aplaudiu O povo está curtindo No geral O coração de o leito Mas a gente tem chamadas duplas Em especial E já Assim Fomos reconhecendo Desde a primeira gravação Em que fizemos uma amizade O Zé Pedro Volta e meia Estamos projando É verdade A gente não pode esquecer Né, Mazuquinho Porque Você sabe que Tudo aquilo que é bom Você tem que conservar E essa casa de vocês aqui Vocês estão de parabéns A gente se sente muito bem É uma produção muito boa Os teus produtores Aí são São dez Excelentes Excelentes pessoas Aquela humildade Que fala a linguagem De Zé Pedro e Batista Chega aqui Vocês recebem nós Como nós temos na nossa casa Lá assim A gente se sente muito bem Obrigado Vocês abrem todo o caminho Para a gente E para todos os músicos também Merecidamente Teve um pessoal cantando aqui Um pessoal que canta bem Um pessoal que canta muito Isso é a verdade Isso é o incentivo Aqui não tem inventação É o vive e a cor Zé Ou você faz ou faz Né? Aqui tem que acontecer Tem que acontecer Nossos fãs Batista Que estão nesse momento Os fãs do João Pedro Que estão também assistindo Esse grande sanfoneiro Que acompanha E tudo Eu não vi um músico Falar algo de João Pedro Ele é adorado por tudo e todos A gente estava no aniversário Eu estava completando Mas é brabo 416 anos Tocou na Santa Ceia Tocou na Arca de Noé Fazia som na Arca de Noé Se eu procurava a Bíblia lá Os caras que animavam Mas o que? A Arca de Noé no de Luz Fizeram parte Eles perguntaram Quantos anos ele estava fazendo Né? Ele estava de aniversário Que era para ir besar o José Pedro O aniversário dele Que foi no dia 25 Ontem Ontem E daí perguntaram Quantos anos Ele falou assim Eu nem lembro Eu sei que eu sou Dois anos mais velho que a mãe Vocês estavam falando da equipe E vamos ter que fazer mais uma Antes do intervalo Então vamos fazer Para a nossa equipe Essa música é de Bob e Robson Uma letra linda Se chama-se Incerteza Vai estar no próximo trabalho De José Pedro e Batista Com a participação deles Vão lançar aqui Se Deus quiser E ele quer Então vamos embora Essa é doida O coração Violeta Amor 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 Você não contribuiu Para com o nosso amor Você nunca procurou Me compreender Você matou a esperança Que existia em mim Que existia em mim E com as suas incertezas Que houve as forças de viver Se é que queres me deixares Não espere mais E vá para o meio do inferno E me deixe em paz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Bem sabe Te quero E sempre te quis Equivale Eu querer-te tanto Se a ver o lado Não és feliz Quando estiverem Quando estiverem Nos separados Compreenderás O quanto eu te amei O quanto eu te adorei O quanto eu te quis Quando estiverem Nos separados Compreenderás Compreenderás O quanto eu te amei O quanto eu te adorei O quanto eu te quis O quanto eu te amo O quanto eu te amo Quer comprar? Você merece um show de descontos Nas farmácias Ultra Descontão Com mega promoção E mega descontos Preços arrasadores E imperdíveis E tem serviço Teleentrega Gostou desse mega desconto, né? Vem pra cá correndo É o show de descontos Nas farmácias Ultra Descontão Pesquipag Brandalize Grande variedade de peixes Bostas de tambaqui E pintado Porções de filé de trilápia Com acompanhamento De polenta Batata Ou frango a passarinho Sucos Refrigerantes De segunda a sexta Das 13h30 Às 21h30 E nos sábados E domingos A partir das 10h da manhã Localizado na linha Santa Bárbara Próximo ao DFPR Em Francisco Beltrão Não importa o clima Sempre vai bem Uma cervejinha gelada, né? Então eu te convido A experimentar a outra Um sabor leve E incomparável Que vai fazer você Se apaixonar Procure na Marasquim Distribuidora de bebidas Beba com moderação Hotel Cristal Executivo Apartamentos estande Executivos Luxo Suíte para núpcias E apartamentos conjugados Pub e restaurante Com pratos à la carte De segunda a sábado Das 19h à meia-noite Estrutura para eventos corporativos Hotel com amplo estacionamento Avenida Romeu Lauro Werlang 1133 No centro de Francisco Beltrão Visite o nosso site Na Marasquim Ferramentas Você encontra a melhor loja De ferramentas Do sudoeste do Paraná Aqui temos máquinas elétricas Motosserras Roçadeiras Lavadoras de alta pressão E muito mais Toda a linha de abrasivos Você encontra na Marasquim Ferramentas E também os equipamentos de segurança Marasquim Ferramentas Na rua 3 de Maio Número 30 Em frente a Camilote No centro de Beltrão Fone 3524-0183 Marasquim Ferramentas Há três noites que eu estou sofrendo neste abandono Mas tem noites que eu faço Eu chamo pelo seu nome E ela não vem dar fim Nesta noite que me consome Oh, meus amigos Aceito o abraço de Rom Pedro, Zé Pedro e Batista Nesta noite fria e triste Eu me sinto tão sozinho O meu canto é um protesto Na falta dos teus carinhos Meus braços estão vazios Já não sente o seu calor Nem o cigarro consegue Apagar a minha dor Minha voz dentro da noite Minha voz dentro da noite É um grito de agonia Lamento desesperado Com esta dor que me enilia Em minhas horas de angústias Até o silêncio diz Por quanto eu estou sofrendo Por quanto sou infeliz E entre as quatro paredes E entre as quatro paredes Do meu paidinho tão triste Somente amargura eu vejo Somente a tristeza existe A chuva cai de vada Castigando a minha janela Até o vento parece Olurar o nome dela Zé Pedro e Batista e o João Pedro No costado de acordeon Aqui no Coração de Oleiro E vamos aproveitando o embalo Para chamar a Fernanda da Ultra Descontão É isso aí, mazoquinha Eu sou a Fernanda lá da Ultra Descontão E hoje eu vim falar para vocês Sobre a Ultra Descontão Nós estamos aqui em Francisco Beltrão Em três endereços Um lá na Cidade Norte Outro dentro do Ita Um supermercado E outro ao ladinho do Banco do Brasil Aqui no coração de Francisco Beltrão Umas lojas amplas Modernas Para atender bem o nosso cliente E fica o convite Para que o pessoal conheça As nossas lojas Conheça o ambiente O atendimento E hoje, assim como sempre Nós vamos trazer brindes Para os nossos convidados Como já é de praxe Para trazer um agradinho Para eles E é isso aí, Fernanda Claro que temos brindes Aqui um pouco Zé Pedro e Batista E o João Vão ganhar aquele presentinho Da Ultra Descontão E o Descontão é grandão Vai lá e confira Beleza? Zé Pedro e Batista Sempre aqui Alegre e sorridente Tem que cantar feliz Estamos muito contentes Mazuquinho Porque estamos voltando Hoje Vitoriosos Vitoriosos Estamos acabando Uma fase ruim Nas nossas vidas Que aconteceu No mundo inteiro Né? Exato Nesta pandemia Que a gente não sabia O que ia acontecer Nós todo mundo De máscara Que você encontrava amigos Até hoje ainda Você não sabe quem é Então Acabou os bailões Acabou as festas Então não pode-se dizer Que não Que não Não ficou uma coisa Apagada assim Foi motivo Para muitos estresses Para muita família E hoje então Podendo voltar E nós se encontrar Aqui de novo Já podendo Não sei se foi Por causa da política Também Que ajudou Mas nós poder Se aglomerando Aos poucos de novo Nós temos que cantar Comemorando A nossa volta A nossa alegria A nossa felicidade Novamente Com certeza Falou Falou bonito É mais ou menos Por aí A gente tem que Voltar E valorizar Né? Verdade Os momentos Que a gente tem vivido E tudo na vida Os momentos bons Mas o que Passa Os ruins Também passam E Deus é mais do que tudo Sabe por quê Ele sabe por quê Que aconteceu E se Deus Quiser Logo nós estaremos Livre de tudo isso Com certeza E Zé Pedro e Batista Cantam sempre alegre Ao vivo e a cores E com muita alegria O pouquinho que a gente sabe Mas é decoração Para todos os ouvintes Telespectadores Desse mundão Porque hoje é a internet Ela tem uma força Uma potência Eu sei que esse programa Amanhã Está no Brasil inteiro E no mundo inteiro Exatamente Eu vivo falando Eu gosto de falar Para os artistas Que assim o pessoal Nos acompanha Realmente Às vezes eu estou ali Acompanhando No Face Tem gente Minas Gerais Tem gente Curitiba Tem gente São Paulo Aproveitando o mazuquinho Eu quero mandar Para os meus filhos Que estão lá em São Paulo E estamos esperando A vinda deles Agora para o final do ano O Pedro Mota E o Fabiano O Willian Sanfoneiro Meus netos Nós temos seis netos Eu e a minha esposa A Cecília A minha esposa Já 30 e tantos anos Que ela está aturando Do meu lado É complicado Então Mas a gente Briga e eu apanho Só uma vez Ou duas por dia Fazer um casamento Novamente Não sei se é de 60 anos Já Ou como é que é Daí eu falei Para ela Pedir o meu cachavo Digo Não, eu concordo até Mas tem que ser muito burro Para casar com o Batista De novo Mas é para acabar Eu não acredito Que você é Não, não, não Mas é Mas o amor é O amor é isso aí Não vou dizer Que o amor é lindo Porque É complicado Então Mas o que Eles vão estar aqui Agora no final do ano E eu vou prometer Uma gravação aqui Para vocês Lembra que eu tinha prometido Vamos lá Que eu ia trazer Pedro Mota e Fabiano O Sanfoneiro e o Willian Então eu quero mandar um abraço Para os meus filhos Meus netos Minhas irmãs Lá no Mato Grosso Meus sobrinhos Porque vai atingir Eu sei que estão tudo ligados E o Bob Robson Está vindo aos poucos Já veio baterista Desde esses dias Então Quando estiver lá em casa Nós prometemos Que nós vamos trazer Esse ano passado Estava fazendo uma live também E estava acontecendo O povão tudo Francisco Beltrão De Pato Branco De todo lado Então a gente Vamos mandar Todo esse programa Para eles O povão de Santa Catarina Um monte de parênteses Nós temos Santa Catarina Mato Grosso Nossas irmãs Quando é amanhã Já estão ouvindo Esse programa maravilhoso Desse coração de oleiro Esse cenário lindo Que vocês fizeram aqui Nós temos todos orgulhosos De recebermos nós Nessa casa Nesse novo cenário Esse cenário aqui Foi uma gentileza Da Madeleira Sandrinho E a obra de arte Foi do meu amigo Rui Machado Né? É E os netos deles Que pensam O Rui Ele chegou no programa Que eu falei Tu pintou as unhas Não foi as marteladas Né? Ah Até escuro E daí A janelinha ali Foi parceria aí Do Bento E aqui O tanto Essa parte Essa Essa nossa logo Aqui Foi o O pai do Bento Né? Como é que é O seu Tony Né? Brigadão aí Só na parceria E a coisa vai acontecer Vamos fazer mais uma? Mulher Sempre mulher O coração Meu coração Tá sofrendo Meu consolo É chorar Por gostar De uma mulher Que não pode Me amar Ela é comprometida Não consigo Conformar Ai meu bem Mulher Mulher Perdição De minha vida Está sendo Esta mulher Ah Mulher Só no coração Violeiro Primeira vez Que te vi Meu coração Balançou Teus olhos Brilhou nos meus Meu pensamento Mudou Arisquei E a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher Mulher Perdição De minha vida Está sendo Esta mulher Que adoro Não posso me esclarecer O amor Sendo-se certo Só faz a gente Sofrer Este sendo O meu destino Sofrerei Até morrer Ai meu bem Mulher Mulher Perdição De minha vida Está sendo Esta mulher A subra 11 anos Em Francisco Voltão E quem ganha um presente É você Aproveite para renovar Sua casa Condições imperdíveis Em toda a linha De móveis Elétricos Ferramentas Brinquedos São imagens Celulares E tudo mais Vem comemorar Com a gente A subra 11 anos Em Francisco Belcão Sempre Com você A tinta sul Tem para lhe oferecer As melhores marcas Preços E condições Texturas Grafiatos Massas PVA E acrílico Esmalte sintético E acessórios Para pintura E muito mais Compre até 12 vezes No cartão Ou à vista Com preços especiais Venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cango Em Francisco Beltrão E agora Também em Marmeleiro Na Avenida D'Ambros de Piva Ao lado do Aspectro Energia Solar Restaurante Pequim Há mais de 25 anos Servindo a melhor Culinária chinesa Com dois endereços Em Francisco Beltrão No Shopping Aquários E na Avenida Porto Alegre Restaurante Pequim Referência em gastronomia No sudoeste do Paraná Dudu Suspensões Suspensão a ar Rosca e fixa Serviços de mecânica Em geral Na rua Maringá Número 800 405 No bairro Vila Nova Em Francisco Beltrão Fone 99915 7325 Mudar É uma escolha Mas melhorar É um dever De todos nós Somos assim Estamos sempre Buscando crescer Evoluir Sorrir mais E por isso Agora com uma loja Atendemos no bairro Atendemos em Francisco Beltrão E toda a região Venha conhecer nossos produtos Estamos com dois endereços A Avenida Romeu Lauro Verlang no centro E a Avenida Parigot de Souza Na cama Atenção você mulher Ao lado da Masoquim Ferramentas Veja ser uma cliente do Insight Assim como eu Foi numa tarde tão bela Do dia Do dia que te encontrei Eu não esqueço querida Os beijinhos que te dei Você estava tão linda Que por ti me apaixonei Tu dissestes que me amava Eu feliz acreditei O vento soprava calvo Seus lindos cabelos longos Seus olhos pretos me olhavam Com ternura e muito amor Sua boquinha pequena Parece um botão de flor Aonde por toda a vida Vou beijar com muito amor Na minha vida de artista Jurei em viver sozinho Cantar para o mundo inteiro Lindar como um passarinho Mas depois daquela tarde Tão bela que eu te beijei Senti que meu juramento Nesta hora é em que ver Quero me casar contigo Meu anjo feito mulher Esquecer outros amores E viver só pra você Enquanto a noite chegar A lua no céu brilhar A lua no céu brilhar Enlaça doente os braços Quero dormir e sonhar O lugar certo pra você comprar sua ferramenta Seja pra qualquer ramo de atividades É na Masoquim Ferramentas Masoquim Ferramentas tem uma ampla linha de ferramentas E o tradicional serviço de afiação A Masoquim Ferramentas fica ali na rua 3 de maio 30 Em frente a Camilote Não perca tempo Passa ali Fala com o Ed Fala com o Itariane Toma um cafezinho com a gente E seja bem atendido Resolva seus problemas Masoquim Ferramentas Pra aquele que gosta de trabalhar E pra aquele que gosta de fazer aquele hobby De final de semana Beleza Zé Pedro e Batista Maravilha Eu agora vou ter que Chegou o momento do pega no pé Dá um close aí na situação Aqui ó Veja Eu fico preocupado Ainda bem que eu sou amigo do pessoal do meio ambiente Do Ibama Dirceu Abate O Adriano do meio ambiente Da prefeitura de Beltrão Porque viu É um perigo homem do céu De que tipo de animal é esse teu sapato Dá um tá fora da tomada Não tem perigo Não tem um tá fora Tá fora Fazia que é daqueles que acende luzinha no escuro também Fica check, check, check Você é couro de vagalume Aí piorou Piorou a situação aqui no coração Me lembro Eu hoje O que? Tu reparou a minha camisa? Você tá bonito Mas você tá linda Essa camisa Você tá bem mais bonito Um bem bonito Fica feio perto de você É Coisa de louco Nossa senhora de Salete de Fátima Tá um lobisomo perto de você É Meu Deus, muito obrigado Muito lindo Muito lindo Eu fico lisonjado com um elogio tão profundo e sincero Esse é sincero É sincero De coração É De coração É só do coração violeiro que tem tantas pessoas bonitas Você vai querer dormir com essa camisa Se você tirar Tu vai ver contigo que fica feio Meu mamão em casa nem respeita É Vendi tudo Mas a tua camisa Eu tava reparando Que coisa bem louca Você sabe que na época de política Tu consegue as coisas mais fáceis Eu acho que Olha Eu fico imaginando a quantia de que boa que foi Pra poder fazer todas essas manchas Deixa eu te contar uma coisa Pra conseguir se tu soubesse a quantia de que ruim que foi Ah é? Não é? Não é que boa Deu que ruim Foi que ruim pra conseguir Foi que ruim Viu? Mas o Batista dessa vez aí É uma fineza, né? É seda É aquele volta ao mundo antigo Eu voltei num joda do mundo pra conseguir É? Essa é volta ao mundo Aquele antigo Volta ao mundo Essa camisa aqui tem 40 e poucos anos A minha mãe comprou e deixou guardada pra mim Ah é? É Minha mãe já partiu Ela comprou grande pra servir bastante É Toda a família usou essa camisa aqui Eu tô com ela Agora nós pintamos Não foi com que boa Fomos com aquela suspira Queria que dá uma flor assim Não tem coisa melhor pra tingir a roupa Tá brincando É sério É onde é que consegue Esse sapato Esse eu mando o Zé Pedro buscar Porque tem mais prática dele Aham E o sapatão esse aí é meio É refrigerado esse teu projeto Esse aqui É couro de jaguatiri É couro de búfalo com capivara É? Você pode ver que ele tem duas cores Aham Mas esse é barato Eu tô terminando de pagar ele Daqui a dois anos eu termino de pagar ele As prestações Você financiou Foi consórcio É Não, foi financiado Eu não posso falar o nome da loja Porque se não tem mais coisa Que eu tô devendo lá Os cobradores vêm cobrar Então tá bom É sempre um sarro aqui O povo gosta Vamos mandar mais uma pra esse povão aí Linda música A vida é feita de amor Eu não posso falar o nome da loja Posso ficar aqui te esperando Se não a vida logo passa Eu fico sozinho A vida é feita de amor Sem amor a vida não é nada Serei feliz Se eu encontrar Minha amada Quando a gente está sofrendo por amor O remédio a gente encontra Em outros braços É grande o amor dentro de mim Só a ti eu posso ofertar O amor é belo e não devemos chorar Se um dia eu tiver a sorte De encontrar Aquela que eu sempre sonhei Pra ser minha amada Eternamente viverei Eternamente viverei Em nosso mundo a sonhar O amor é belo e não devemos chorar Eu espero ansiosamente este dia Já não suposto Já não suposto vai viver Assim tão triste Eternamente viverei Em nosso mundo a sonhar Aí terei felicidade Que um lar Duet Restaurante Bufê por quilo com cardápio variado Comida caseira e uma saborosa feijoada aos sábados Com serviços de bufê para festas, casamentos e formatura Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malote, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Momentos de alegria, de lazer, descontração, num churrasco com a família, seja inverno ou verão. As crianças brincando, olha só quem chegou, o Totó avisando, é a vovó e o vovô. Vem na praia, vem aqui, é fácil ser feliz. Mármores e granitos, marmoraria Granibel. Acabamentos em geral, revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de imóveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na rua Marília, 765, próximo a Siretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Restaurante Galileu, anexo ao Hotel Província. A melhor gastronomia internacional de Francisco Beltrão. A la carte e buffet. Agendamos reserva também para a Grupo. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Eita, e o coração, o violeiro vai chegando para o seu final. E eu quero passar para o Batista, que ele quer mandar um recado aí para a galera da equipe. Um abraço. E vamos mandar essa música para o meu amigo Bento e o TH. A Fofinha! A Fofinha! A Fofinha! Oi, menina cheirosa, por mim me chuta, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando para ver meu fim, deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração e vou machucar para ver quanto é bom. Você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar, sem poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa, corpinha e chuta, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oi, menina cheirosa, corpinha e chuta, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, menina cheirosa, corpinha e chuta, corpinha e chuta, corpinha e chuta, corpinha e chuta, corpinha e chuta. Você vai chorar, corpinha e chuta, 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 corpinha e chuta. Você vive dentro de mim, me torturando para ver meu fim, deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração e vou machucar para ver quanto é bom. Você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar, sem poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, porque você me julia assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim Oi, fofinha, é essa, Léo Canhoto e Robertinho, é isso, né? Léo Canhoto e Robertinho, o que já nos deixou, nosso saudoso Léo Canhoto, né? Escreveu as coisas boas, sinceras, com pureza, com qualidade, está indo tudo, né, Mazurinho? Exatamente, vocês vieram gravar e na época estavam os dois vivos, né? Estavam os dois vivos faz o que, uns 90 dias, né? Eu acho que isso faz os... o tempo passa muito rápido, mas eu acho que é tipo 90 dias, assim Ali, ali se foi... É, grandes letras, meu velho pai Foi o Parreirito Último julgamento Daí foi o Parreirito, também, do teu parado a dúvida Recente também, né, o Parreirito, então estamos nos deixando, vai ter uma saudade, né? É, fazer o quê? Quem guardar os CDs e isso aí vai ficar na saudade, já está, já está Zé Rico, você lembrava, via ao vivo, os caras se apresentando, né? É, olha quantos foi agora em poucos dias, né? Pois é Então, temos que viver tudo o que nós puder disso que é bom, porque está se acabando, né? É verdade, temos que estar firme e forte João Manda um abraço especial para o seu Brasdélcio, lá, né? Que deve, com certeza, estar acompanhando e vamos ver se conseguimos tirar um dia, né? Com certeza, Mazuquinho Quero mandar um abraço, então, lá para casa, então Para o seu querosene, né? Famoso na cidade, meu pai E dizer que eu estou aqui por causa dele também, né? Estou floreando a gaita aqui por causa do seu querosene Grande abraço, e a minha mãe também, a dona Cleusa, que estão lá por casa Com certeza vão assistir esse programa aí com muito carinho Igual a família do Zé Pedro e Batista Igual a sua também, né, Mazuquinho? Obrigado Então, vai um abraço para todas as nossas famílias aí E é isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui dos amigos, tá bom? Vai do programa E aí, e as aulas? Está lotado? Tem vaga? Como é que está? Bastante aula, né? Foi difícil até nós agendar o programa de hoje É, mas e quem quiser aprender um acordeão, violão, o que mais, Jô? Com certeza, é acordeão Por enquanto, a aula é só de acordeão agora Então, passa o contato, João Isso aí, eu vou passar o meu contato, então, que é no 9907-9307, né? Para quem quiser aula de acordeão aí Dou aula em casa aí E espero aí ter alunos tocando também por aí E faz show também, né, Jô? Com certeza Então, acompanha a banda aí, acompanha os monarcas Viaja com os monarcas, os serranos É isso aí, com os serranos também, né? Isso aí Zé Pedro, passa o contato aí, que de agora em diante, sabe que a coisa vai apurar Nós já estamos chegando aí para o final de ano e começam os compromissos, né, Batista? Compromissos, tem que trabalhar, né? É isso aí, aproveitou É verdade, a gente já vai deixando o nosso abraço, então, né? Isso E deixando o nosso abraço, já desejando um final de ano maravilhoso para todo mundo Esperamos que cada dia seja melhor Que Deus esteja em todos os lares dos nossos amigos Aonde quer que esteja o ranchinho, que Deus esteja lá dentro Amém, amém Até o palácio que estiver lá Zé Pedro e Batista Estamos na estrada aí Se Deus quiser, de agora em diante, trabalhando novamente Deixar o meu telefone, 999-714388 Já vou passar o do Batista também 911-21-9912 Isso, é isso aí Telefone E estamos aí, mas o que? Agora, quem quiser contratar, Zé Pedro e Batista João Pedro E daí tem outro pessoal que acompanha também a nossa dupla Em breve, estamos com um trabalho novo Final do ano, agorizada, vão estar aqui também Vou trazer aqui para divulgar o trabalho deles E é isso A gente só tem que agradecer aos câmaras Que até agora estão fazendo o maior esforço Agradecer por vocês também A família do Rui A tua família, Mazutin A família da Rapaziada Que Deus abençoe e derrame as bênçãos sobre todos vocês E está suportando nós até nesse momento Nós queremos agradecer por o esforço de vocês É um prazer, Zé Pedro Vem lá de Pato Branco também O que é isso? A gente fica muito agradecido Quero mandar um abraço especial para o Guilherme Delzotto Nosso colega aí Ex-colega de TV Beltrão Parceiro nosso Que está lá em São Paulo E nos acompanha Abração, Guilherme E as nossas esposas Especialmente a Dona Elza A esposa do Rui Machado Que preparou até um lanchinho Porque hoje o tirão foi cumprido Nós estivemos aqui desde as 18 horas Gravando Gravamos aí várias duplas Estamos assim preparando o melhor Para vocês ter o programa garantido aí Quando entrar as férias Vocês vão ter uma programação muito bacana Obrigado, Zé Pedro e Batista Obrigado, João Deus abençoe imensamente a vida de vocês Nós que agradecemos Eu sigo muito grato a vocês Muito sucesso Obrigado De coração Deus abençoe você que está aí do outro lado da telinha Um beijão a todos E até o próximo Coração Violeiro E fica com Zé Pedro e Batista na saideira Sincero amor Para meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Esta modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes do meu violão Que estou muito feliz Por ganhar seu coração Este meu cantar em murmú É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Teu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Frente a frente palpitar Este teu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Em teus braços, meu beijinho Quero dormir e sonhar Este meu cantar em murmú É de amor por você, querida Teu rosto é meu espelho Teu olhar é minha vida Mais um vertinho Você me pediu Feliz amor Feliz Natal Um abraço de Zé Pena e Batista Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Frente a frente palpitar Este teu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Em meus braços, meu beijinho Quero dormir e sonhar Este meu cantar em murmú É de amor por você, querida Teu rosto é meu espelho Teu olhar é minha vida Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho Que beijinho